Fala, torcedor americano! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gessé Alvi Rubrocast aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho e atualizar a nossa lista de pretensos jogadores a serem contratados pelo América. É assim que está a nossa lista hoje, dia sabadão, dia 19 aqui, 15 horas, 15 horas, estamos gravando aqui o vídeo, não saiu mais nenhuma, nenhum outro nome. Vamos atualizar nossa lista para mais dois nomes, mantendo aquele padrão, a imprensa solta, alguém comenta, ventilou-se, a gente traz aqui e reage a este nome. Se o América confirma, a gente faz um reate completo, que é olhando lances e por aí vai, sobretudo os atacantes, zagueiro olhar, DVD de zagueiro é xarope pra caramba. Fica conosco até o final, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, para que a gente possa ir mais longe o possível e eu queria estimular você a participar aqui desse sorteio dia 26, concorrendo a 10 motos, também podendo ganhar até 500 bilhetes premiados, é claro, um de cada vez, se não se ganha todos de uma vez, mas por apenas 3 reais você pode participar. Tem links na descrição, no comentário fixado e tem esse QR Code aqui, que eu espero que funcione aí para você fazer a leitura e você está adquirindo aí um dos seus bilhetes. Vamos para o vídeo, vamos atualizar aqui nossa lista, essa nossa lista que já vai no seguinte, a lista já está um pouquinho grande, a lista dos jogadores, dos atuais jogadores do América, são estes os indivíduos, são Renan Bragança, Renan Bragança, Lucão, que é Lucas Freitas, são os goleiros que nós temos já para 2025. Rafael Jânce, Alain Ferreira, o zagueiro que fala-se muito que vai sair, Iago Sena, Guilherme Guedes, Vini Guedes, Ferreira, Natan, Antônio Vila, Lucas Gabriel, Souza, Alain César, Luíde, Gustavo Custódio, Tiaguinho e Ricardo Buen. Não vamos nos prender a essa turma hoje, já falamos já de Herbert, já falamos de Gabriel Araújo, já falamos de Giva, já falamos do Guilherme, agora vamos falar de Ricardo Luz, Ricardo Luz, é mais um que foi ventilado nas redes sociais, também pela Crônica Esportiva Especializada de Futebol do Rio Grande do Norte, que Ricardo Luz estaria em processo de negociação, foi consultado, foi buscado, não importa, não importa, a gente traz a informação com base na informação alheia, a gente tem alguns pessoas, deixa eu voltar aqui para mim aqui, algumas pessoas falam, poxa, por que vocês não trazem, tipo antes, a gente sabe que vocês sabem antes, tem nomes que não está nessa lista, que a gente sabe que está em tratativas, foi consultado, outros foram oferecidos, mas por que a gente não traz? Não é porque a gente não gosta de você não, torcedor, não é isso não, é a política que a gente adotou enquanto a gente achar que ela é eficiente, para não atrapalhar as negociações, se for jogador ruim a gente fala, como se for alguém que não é do nosso agrado a gente já rasga, que é o caso do Martelote, falou-se, pensou-se, conversou-se, se na possibilidade de Martelote assumir o América como treinador, a gente já fez vídeo falando mal, porque a gente não quer, não gosta, não acha que vai ter proveito, não é o caso dos outros jogadores, tem outros bons nomes que estão na lista. Então, a imprensa solta, algum perfil o outro solta, alguém comenta, vira ao público de alguma forma, a gente vem e reage. Então, o Ricardo Luiz está dentro dessa característica, que é um jogador de 29 anos, lateral direito, lateral direito, isso pode indicar que realmente não, o Buiu já, embora o América não tenha se despedido dele, já sabemos que Buiu, inclusive parece que vai cruzar o oceano, vai jogar no outro, não sei se vai jogar, enfim, eu ouvi falar algo nesse sentido aí, de que iria cruzar o oceano aí. Jogou em 2024 o Ricardo Luiz, o catarinense, e jogou a Copa Santa Catarina, né? Tem um total de nove jogos, apenas nove jogos, né? Tem que entender o porquê só jogou nove jogos, 773 minutos jogados, né? Se a gente for naquele bom e velho site, né? O gol e pesquisarmos por Ricardo Luiz Araújo, a gente vai encontrar as informações que eu já compartilhei, 29 anos, natural de vitória, lateral direito, né? Ele é destro, tá? Ele é destro, claro, lateral direito tem que ser destro, né? 1,77m, 73kg, tá em atividade, seu clube atual é o Barra de Santa Catarina, né? Vamos dar uma olhada por onde ele passou, temporada de 2023, Botafogo da Paraíba, né? Santo André passou pelo Remo, né? Mirassol, Londrina, Grêmio Novo Horizontino, Remo novamente, 2020, Santo André, repetiu aqui o processo, né? Esse aqui eu vou ficar devendo... Me digam quem é esse GE Brasil aí. Eu não sei quem é, não. Araxá, Atlético Goianiense, já no sub-23, Guarani, Democrata, Social, Vila Nova, Araxá. Aí, é orig... Começou a carreira ali por tricordiano, Deve ser Minas Gerais, né? Me corrijam se eu estiver errado. Então, esse é o jogador, esse é o Ricardo Luiz, né? Tem... Jogou apenas pelo Catarinense, né? Deve estar parado aí, deve estar parado nesse momento aí. O outro jogador dessa vez é Luizinho, ou Luiz Gustavo. Esse aí, sim, atacante, 33 anos, um pouco mais experiente. É um jogador que só em 2024 fez 33 jogos, né? Bem mais do que o... Olha que diferença aí, ó. 33 e... 9 jogos. É uma diferença muito grande, né? Com uma minutagem de 1.934 minutos. É atacante de ponta, né? Pode fazer meia aqui, pelas informações do Hugo. Se nós dermos uma olhada aqui, naquelas informações complementares de onde ele é, por onde passou, a gente vai ver que ele é... 1,75m, destro, tem atividade, que seu clube atual é o Retro, onde jogou 33 vezes, fez 4... 4 gols, né? Fez 4 gols. Se eu só dar uma olhada, quanto de jogo foi dele na Copa do... Na Série D, né? Série D, ele jogou 18 vezes e marcou 2 gols, né? Marcou 2 gols. Mas aí ele não é centroavante também, né? Tem que levar em consideração isso também. Passou pelo Botafogo... Passou pelo Botafogo da Paraíba, passou pelo... E como emprestado ao Botafogo da Paraíba, né? Pertencia ao Retro em 2023. Aí, no Al... Aí eu não sei o que é que é aí. Al faz... Jogou nas Arábia da vida aí. Era do Bahia, foi emprestado para esses... De cima aí. Depois deve ter sido comprado, né? Santa Cruz, Atlético Goianiense, em Bragantino, no Paraná. Sub-20 do Paraná aqui. Provavelmente iniciou sua carreira ali pelo Paraná ali, né? É interessante aí o perfil desse jogador. Conhecido como Luizinho, né? É mais um atacante. E o América vai colecionando atacantes, né? É um atacante atrás do outro aí, que tem sido ventilado. São jogadores que estão certos de vir? Não sabemos ainda, né? Como eu já falei, expliquei no começo aí. São nomes ventilados. Mas a nossa lista ganhou agora mais dois nomes, né? Ganhou mais dois nomes. Ricardo Luiz e... É Luiz, não é Luiz, tá? E Luiz Gustavo, que é o Luizinho, né? Conhecido como Luizinho. A crescida de Guilherme, Giva, Gabriel Araújo e o Herbert. Diz que o Herbert, 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 ele já está com o pré-contrato assinado, né? Então vamos ver se eles se juntam a esses... Deixa eu ver. Cinco, dez, quinze, dezessete, né? Dezessete jogadores, levando em consideração que provavelmente o Alain Ferreira, zagueiro, já vai deixar o América, né? É o que está mais certo, ventilado a ideia de que vai deixar o América. E Ricardo Bueno tem toda aquela incógnita, né? Se vai ficar ou não vai ficar, né? Sobre Ricardo Bueno, eu, sinceramente, eu ficaria com o Ricardo Bueno até o final do estadual. Não por mérito, não, é questão de multa, questão... Se já está aí, porque você tem que pagar multa para tirar, não sei o quê, aí você pode até deixar o seu comentário aqui, você pensa a respeito disso. Mas está fazendo o curso de CBF, talvez ele já queira encerrar a carreira mesmo, então, de repente, dá esses... Ou faz um bom acordo para não sair no prejuízo da multa, né? Não sair no prejuízo da multa. Tirando isso, eu ficaria com ele, eu, Jessé, ficaria com ele até o término do estadual. Aí ficaria aquele negócio, se ele joga bem no estadual, se ele tiver recuperado, joga bem no estadual, aí fica aquela, fica, não fica, fica, não fica. Enfim, aí já é uma outra discussão. O hoje, o que está proposto hoje, ele tem contrato até o término do estadual, se eu não estiver enganado. Quem tiver informação precisa, diferente da minha, pode falar, não sei a quem não. Mas o que eu sei é isso, e se for isso de fato, eu evitaria o pagamento da multa. Certamente, o Bueno não tem um salário baixo, né? Um salário baixo. Então, a multa provavelmente é um custozinho. Então, eu manteria ele aí do plantel, aí. Então, juntaria. Agora eu vou ficar na expectativa se realmente esses um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis agora. Mais seis, né? Já está quase um elenco aí, está quase um elenco aí. Se eles, de fato, vão, vão, vão chegar, vão pintar no América. A gente vai seguindo por aqui. Todas as novidades que forem surgindo, a gente vai trazer, atualizar, manter esse, atualizado esse vídeo. Todas as vezes que vente lá um novo nome, a gente vai atualizar esse vídeo aqui e trazer para você e também ficar, como eu digo, no grupo de membros, né? Deixar como registro, né? Uma espécie de banco de informações do Alvi Rubrocast, sempre que a gente for precisar comentar, a gente saber aonde procurar. Valeu, torcedor! Deixe a sua opinião aqui embaixo. Gosta? Se agrada? Qual desses jogadores se aproveita? Quais não se aproveitam? Enfim, vamos seguindo vida por aqui, você segue por aí e a gente se encontra segunda-feira, tá? Segunda-feira nós temos um encontro às 20 horas e nesta segunda em especial, se eu só olhar a data para não dizer a data errada, é nesta segunda em especial, dia 21, Carioca é o nosso convidado, mas claro, vamos fazer boletim, atualização, resenhar sobre América Futebol Clube ou América Futebol Safi, eixe, agora não sei mais como é que chama, nossa América, como diz o Vitor Arteiro, América é só um e eu acredito nisso, América é só um, vamos embora, partiu, que esse ano, se Deus quiser, a gente vai acertar mais do que errar e vamos sair dessa zona desgracenta da Série D, deixe suas opiniões aí, curta, compartilhe com outro torcedor americano para alcançar o maior número possível, valeu, torcedor americano, Tamo Juntos, até mais!